A sexta turma do STJ reduziu a pena do mandante da morte da deputada federal, Ceci Cunha. Ela e familiares foram assassinados em 1998. Ao conceder o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-deputado federal Pedro Talvani Albuquerque Neto, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a avaliação do comportamento da vítima para reduzir a condenação imposta a ele pelo assassinato da deputada federal Ceci Cunha e de outros três integrantes da família dela. Com base em entendimento consolidado na jurisprudência da corte, o colegiado concluiu que o fato de o comportamento da vítima não ter contribuído para o crime não pode ser utilizado para agravar a pena. Por unanimidade, a turma considerou desproporcional o aumento da pena imposto pelas instâncias ordinárias, baseado no fato de que Ceci Cunha não fez nada que pudesse instigar a conduta do mandante do crime. Talvani Albuquerque era suplente de deputado federal e foi condenado por mandar matar a colega. O objetivo era tomar posse no lugar dela, na Câmara. O crime ficou conhecido como Chacina da Gruta de Lourdes, em referência ao bairro onde a deputada morava em Maceió, Alagoas. Ela foi morta na varanda de casa com o marido e mais dois familiares, na mesma noite em que foi diplomada deputada federal, em 1998. A ministra Laurita Vaz, relatora do habeas corpus, citou precedentes da corte para esclarecer que o comportamento da vítima nunca poderá ser avaliado para prejudicar o réu e serve apenas para reduzir a pena ou ter avaliação neutra, se o comportamento da vítima não houver influenciado nos fatos. Diante disso, a ministra votou por afastar a negativação da circunstância judicial do comportamento da vítima. A turma seguiu o voto da relatora e reduziu o total da condenação de 103 anos e 4 meses de prisão para 92 anos, 9 meses e 27 dias.